Podia deixar de registrar, querido. Peraí, só um minuto aqui, ó. Olha aqui. Aqui é a parte fitness da casa, tá? Olha aí, olha. Aniversariante está aqui. 23 anos, né, mãe? Só no ano bissexto? É, é, claro. É isso aí. Dona Sebastiana veio também, porque aqui tem que vir. A Vera está aqui também. Vai voltar logo para a ginástica, tá? Aqui. Eu não vou mais na ginástica, não consegui fazer isso. Eu até tenho tanta risada esse dia. Olha, eu não vou mais na ginástica, mas nas festas todas eu estou aí. Eu amei. Aí o fundo do quintal sempre aqui, ó. Ah, eu tinha uma lâmpada aqui. Peraí, deixa eu acender mais aqui para ficar com mais luz aqui. Ah, onde é que está? Ah, é que... Meu Deus, ah. Olha aí. Maravilha. Eu vou pegar o bolo, vou trazer esse bolo para cá já, tá? Mas eu não vou poder de novinha. Olha, amada, desculpe interromper, mas você é a melhor pessoa que você trouxe para me conversar hoje, foram aqueles dois, viu? Muito obrigado, tá, amada? Foi demais, gente. Eu amei. Estou amando. Bom, a Cristina já está aqui também fazendo a resolução da mesa, né, Cristina? Tomando conta. Bonitinha. Bom, eu vou pegar o bolo para a gente poder comer esse bolo, porque eu preciso engordar um pouco para poder emagrecer a semana inteira com todo mundo, tá? Segura aí. Trancou, Pedro? Não sei onde está a chave. Cadê a chave? Ai, eu quero abrir esse bolo. Ah, porque eu quero tirar um pouco. Pera aí. Bom, a gente está se aprontando para engordar um pouco aqui nesse bolo. Que é um bolo de frutas vermelhas, tá? A aniversariante está ali, ó, resolvendo o problema dela com o bolo dela. Ai, que delícia. Você tem que ir para o seu esqueleto, já vai cantar para a vez? Ah, vai para o seu esqueleto depois, então, né? É, vai. Agora, vai. Só em uma coisa também, agora. E uma. É, vai. É, vai. Olha lá. Eita, que beleza. E para a Nil Doca nada. Então, como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora Rá, Tim, Rú Nil doca Nil doca, Nil doca Com quem será? Com quem será? Não sei, já casou, já tá ótima Tem que casar com ninguém, não Ai, meu Deus Bom, eu vou fazer um discurso Pra minha mãe Ai, tô sem ar, que eu tô velha, cuidado Hoje ela faz 23 anos de idade Porque ela só faz aniversário Olha, é nóis Cara de velha de 18 Porque ela só faz aniversário no dia 29 de fevereiro Então é só realmente de 4 em 4 anos Então hoje, 23 anos Muito obrigado por ser minha mãe E o presente é meu, viu Obrigada Obrigada A gente já tá com 40 e pouco, né? Ela não tem 23 Poxa E aí uma parte da turma tá aqui Porque eu virei tudo em cima da hora Mas aqui, ó Veio representar o YouTube Veio representar o YouTube Ela até me enrosquei, quase enrolei ali O YouTube também tá aqui, tá? O pedaço da Praça do Saúde é mais livre É isso aí Um beijo Vai eu e a dona Sebastiana de moto pra casa Eu vou levar ela Não, essa ela tem medo? Não confia em mim não, é? Não vou cair, já levei minha mãe Vamos, ela vai de capacete Vou adorar, você filma ela comigo na saída da moto, tá? Tem um capacete pra senhora Bonitinho Que eu tenho a câmera grudada Eu vou morrer, eu vou pôr a câmera Filma, deu e ela Vamos de moto, eu e a dona Sebastiana Depois eu mostro pra vocês, tá? Ô, Cristina, eu não dirijo bem? Não dirijo Olha, se ela dissesse que não, eu ia morrer aqui Não, mas ela dirige, eu dirijo Olha que bonitinha Primeira vez na vida dela Sempre tem a primeira vez Olha A senhora nunca andou de moto, dona Sebastiana? Ai, que delícia Eu vou desvirginar a dona Sebastiana hoje Hoje ela vai perder a virgindade da moto Diz que a minha vida é feliz, eu adoro isso Quando diz, Mário, é a primeira vez que eu faço isso, que bom, que é comigo Me aguarde, quando a senhora quiser ir embora, a senhora me avisa Eu levo a senhora É sério, nós vamos mesmo, dona Sebastiana Já tá até no YouTube Olha, agora é a primeira vez que ela vai de moto Eu tô ensinando A gente só vai chegar lá uma meia-noite Vamos pra Avenida Paulista Valeria Filma aqui, Valeria No final da aula dessa semana Tchau, moço Tchau, moço Tchau, moço Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Tchau, moço Tchau, moço Tchau, moço Ai, Sebastiana, vai com Deus Vai com Deus Não para de rir Garra no professor, hein Garra na barriga dele e na coxa Ah, a frente e na coxa É isso Vem da nossa, Sebastiana, senta aqui Pronto Não é não, é pastinha Vai Põe a perna que ela tem Segura Vai mais pra frente Mais pra frente Isso Encontra Mas, aí Aperta Aperta O pezinho aqui, ó Aperta o pezinho dela aqui, ó Põe outro pezinho aqui Isso Desculpa, Gris O outro pezinho Dei de cacetada Segura Segura aqui, aperta esse negócio Não solta não, hein Bora Tchau 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 Tchau